E você sabe o que é um ecoponto? Todas as informações na reportagem de Camila Paulino e Carlos Augusto. Em Cuiabá, há dois locais que são disponibilizados pela Prefeitura para que a população possa despejar lixo inorgânico de até um metro cúbico. E estes são os conhecidos ecopontos. Na verdade, hoje nós temos já instalados dois ecopontos, um no Grande CPA e outro no Santa Malha, no bairro Santa Malha. Na verdade, o do CPA, ele é, vamos dizer assim, administrado por uma associação, ele nasceu para atender a uma associação de charreteiros, em torno de 60 charreteiros, aonde antigamente eles recolhiam, faziam trabalhos, eram contratados por residências, faziam trabalhos e não tinha onde depositar esse resíduo. E acabavam depositando em áreas de preservação, acabavam depositando em terrenos baldios, em áreas públicas e hoje eles têm um local mantido pela Prefeitura, com dois servidores, para ali depositar os seus resíduos. É a própria pessoa quem se responsabiliza por trazer os resíduos até o ecoponto. E a Prefeitura semanalmente faz o recolhimento e encaminha até o aterro sanitário. Mas, apesar de dispor deste local específico para jogar lixos e resíduos sólidos e não orgânicos, as pessoas utilizam outros locais inadequados, como por exemplo este, do outro lado da rua, aqui no bairro CPA, que é uma área verde e as pessoas jogam objetos, resíduos sólidos e orgânicos também. De acordo com o secretário, até 2014 serão disponibilizados mais dois ecopontos na capital. O intuito é reduzir a quantidade de lixos despejados em terrenos baldios. Com toda certeza, no decorrer do ano que vem, nós já estamos estudando na região do Grande Cochipó, mais precisamente no bairro Tijucal, próximo à Avenida das Torres, um local onde será instalado o terceiro ecoponto de Cuiabá. E também a nossa projeção é que, até o meio do ano que vem, a gente consiga dobrar esse número de dois e ir para quatro. Apesar dos benefícios, os moradores próximos ao ecoponto do CPA3 reclamam do mau cheiro, da poeira e também das queimadas nessas áreas. A maioria prefere a mudança para outro local. De início foi uma coisa bem pensada, devido a não ter local certo onde jogar e recolher esses entulhos e tal. Mas com o devido tempo que já passou, já está na hora da prefeitura, as autoridades competentes, procurar um local novo onde possa mandar esse lixo, acomodar esse carroceiro que lá faz as coletas dos lixos jogando lá, para que esse local venha a ser um local de mais futuro para a própria comunidade. Em qualquer lugar que ele for colocado, é muito bom. Já pela palavra já diz, o ecoponto. Ou seja, reciclagem do lixo da comunidade. Só que a localidade onde ele está hoje, aqui no CPA3 Setor 2, é uma coisa inadmissível, porque ele está do lado da Lagoa Encantada. Pensando nesses problemas, a prefeitura vai promover a mudança do ecoponto do CPA3 para um outro terreno, atrás da Lagoa Encantada, que está localizada na entrada do bairro. O maior prejuízo existe porque o ecoponto do CPA está do lado de um centro de convivência. Enfim, aonde frequentam pessoas da melhor idade, enfim, frequenta a comunidade em geral. E também está no meio do bairro. E isso causa sério transtorno, principalmente em poeira, barulho, etc. Nós estamos transferindo para um local, vamos dizer assim, uma área imensa, que não tem moradores próximos e, consequentemente, estaremos melhorando a qualidade de vida desse CPA. Para manter estes locais, a prefeitura tem um custo mensal de aproximadamente 15 mil reais. E prevendo uma economia futura, a Secretaria de Obras vai adquirir alguns equipamentos para facilitar a manutenção dos trabalhos. Nós estamos adquirindo quatro caminhões roloff no ano que vem, caminhões esses, como eu disse, preparados para atender esse tipo de ecoponto, que vai baratear, vai existir um custo inicial maior, que é em torno de 250, 350 mil reais, num primeiro momento, mas, num segundo momento, ele vai baratear a operacionalização desses ecopontos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.